Eu acho que nós vivemos na era do que questiona tudo. Vivemos na era do... O filme que a pessoa mais adorou era uma produção caseira, porque a história era o mais importante, e vemos isso muito a passar-se. E às vezes as pessoas a rejeitarem filmes que têm mega produções, que são menos autênticas. E, portanto, tudo é questionável, tudo se pode fazer de uma maneira ou de outra. Eu acho que existe muito... Estamos sempre numa dualidade, numa dicotomia, numa dissonância de... É o físico, o digital, é o online e o offline. No outro dia eu dizia a um cliente, ah, vocês estão com a preocupação da loja física e da loja digital, nós estamos preocupados com o online e o offline, mas é tudo a mesma coisa. E, portanto, nós vemos os nativos digitais a irem para o físico, vemos os Amazonas, Alibaba, a abrirem as suas lojas físicas, e ao contrário, e, portanto, isto funciona em todo lado. E, portanto, com o Netflix é a mesma coisa. Mas, na verdade, isto veio... veio romper com muita coisa, até porque há... Quando nós falamos no Jomo, também falamos no... Joy of staying at home. E a euforia das experiências e de fazer coisas, e temos de estar sempre... E, de repente, agora também se recupera a vontade e o prazer de estar em casa. E, por isso, também é perceber os fenómenos e ir conseguindo acompanhar. Eu acho que nós temos que acompanhar as pessoas, acima de tudo. Temos que nos ouvir mais. E, às vezes, eu acho tão estranho que... Eu tentei sempre, enquanto cliente, pôr-me na pele dos clientes, que, às vezes, é só pôr-me na minha própria pele. Eu ia querer isto, eu ia gostar disto. E acho que, às vezes, nos esquecemos de fazer isso, de nos pormos na nossa própria pele, de nos pormos na pele das pessoas e dizer eu ia ter interesse nesta mensagem, eu ia ter interesse nesta forma de fazer as coisas. E há momentos em que ir ao cinema continua a ser mágico. Mas, pá, poder estar em casa com os pés ingesticados, em pijama... Ah, se calhar os cinemas iam abrir essa hipótese de podermos ter uma espreguiçadeira e podermos ir de pijama. E, portanto, reinventar as experiências e trazer a casa para o cinema e vice-versa. Porque eu acho que nós vemos isto em tudo. Quando nós vamos a uma loja do AliExpress e aquilo que nos trazem são os produtos que as pessoas mais gostaram, nós estamos a trazer a experiência que nós temos online para offline. Mas que, na verdade, também não é diferente do top 10 da Bertrand. Enfim. O digital foi buscar estas experiências da loja e a loja agora está a ir buscar estas experiências do digital. Eu acho que o que nós precisamos é todos de ser... A nossa vida é fidgetal. Portanto, são fidgetal experiences. É uma experiência líquida ou seamless, ou como quer que se queira chamar, que é... Sei lá, eu tenho esta coisa que eu estou completamente viciada em editar os meus SMS e os e-mails e estou na cozinha onde estava a fazer os meus... a fazer a minha granola e pego no telefone e digo à Siri. Siri, põe o temporizador 10 minutos. Siri, faz não sei o quê. Isto, para mim, é completamente normal, porque o tempo que vou demorar é só carregar um botão e não tive que fazer mais nada. E todas estas experiências que nos acrescentam um valor. No outro dia ouvimos o... O Bernardo Correia do Google a falar da experiência dele no Japão, quando tinha uma fila de 2 quilómetros e de repente perguntou ao Google se conseguia encontrar bilhetes para a exposição que ele queria ir ver. Em poucos minutos ele lhe entregou os bilhetes e ele passou à frente de uma fila de 2 quilómetros. Mas, pá, nestes dias tu dizes eu adoro a tecnologia e os robôs e o digital. E às vezes, se calhar, era tão simples como ires ver... Eu já fiz isso aqui na Peirá Gulbenkian. Cheguei lá e havia a exposição do Cérebro que tinha uma fila descomunal e de repente entrei só no site para comprar e passei à frente daquela fila toda. Não foi nada de uau, mega científico ou tecnológico. que é só utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição. Mas, sabe lá, tens pessoas que são muito digitais e muito tecnológicas, mas que nunca experimentaram um MBWay. E eu já não consigo viver sem o MBWay. É tão prático, já não tenho que tirar a carteira porque o que está na minha mão é sempre o telefone e eu pago tudo com o MBWay. Enquanto ainda o meu banco não cobrar, porque senão... Mas enfim, são estas coisas que de repente passam a estar na nossa vida e nós já nem nos lembramos, hoje já nem me lembro como é que era quando não tinha estas coisas. Isto é a transformação que está à distância da nossa mão. Mas depois vemos pessoas que estão ao nosso lado e que tu achas que são iguais a ti e dizem Ah, isso, e como é que isso funciona? Ah, eu nunca encomendei um barito. E de repente saio de casa para ir buscar as coisas para comer em casa. Então, mas e porquê que não pediste? É pá, porque eu nunca experimentei. E a dona inércia funciona para muitas coisas. Que é aquele momento que tu precisas de saltar aquela barreira da experiência e depois de experimentar já não queres outra coisa. E esse é o nosso desafio. É como é que nós vamos saltar, fazer saltar a barreira da experiência. Ainda há pessoas que têm barreira a experimentar o multibanco. Portanto, ainda estamos com... São todos estes layers de desfazamento e as pessoas que ainda andam com a caderneta. Agora acho que já não, mas... Mas as diferenças todas que existem entre as pessoas e nós temos que perceber que elas todas existem. E que não é toda a gente que está no Netflix. Não é. Nós não somos o mundo. Nós somos um grupo de pessoas que já é enorme mas não está toda a gente lá. Ainda há muita pessoa a ver televisão e a ver uma série de coisas que nós não vemos. E às vezes as pessoas que estão ao teu lado veem essas coisas... Eu não vejo reality shows mas de repente fico muito surpreendida quando vejo um grupo de pessoas que trabalham à minha volta a falar Ai, já viste o que aconteceu? Há não sei quantas do Casados de Fresco e eu... As pessoas estão ao meu lado, veem isto. E portanto, as pessoas são... Nós somos muitas coisas diferentes e nós somos... Cada um de nós é muitas pessoas diferentes. Nós somos muitas coisas diferentes. Eu acho que isso é... Uma coisa que é super importante nós não nos esquecermos. Porque eu à hora de almoço sou a Suzana que está preocupada numa alimentação mais saudável mas a seguir... Fui lá abaixo Ai, chegou o meu momento de inteligência e vou comer um palmo e é coberto. E eu sou a mesma pessoa. A pessoa que está preocupada em ter uma alimentação mais saudável também é a mesma que não consegue viver sem um doce por dia. Não me tirem os meus doces mas deviam. E por isso é isto que nós temos que perceber e portanto, a mesma pessoa que está no conforto do Netflix adora ter aquela experiência de ir ao cinema e ter o som todo a envolver e às vezes ter uma experiência 3D com Star Wars entrar-nos para dentro dos nossos olhos e somos a mesma pessoa. Somos em momentos diferentes. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí